Oi gente, espero que vocês estejam bem. Continuando resolvendo nossas questões de Física da FOVEST 2023, a gente tem, na minha opinião, a questão mais assustadora de todas as questões de Física, que era esse texto gigante de inglês cheio de palavras difíceis e uma das perguntas sobre ele envolvia Física. Então, eu não sou professora de inglês, eu não sou fluente em inglês, eu sei o básico do inglês e eu vou tentar resolver essa questão, mas eu me recuso a ler um texto em inglês aqui para tantas pessoas escutarem, tá gente? Talvez algum dia eu seja fluente e eu falo inglês abertamente com qualquer pessoa, mas não estou neste ponto da minha vida. Então, vou usar o texto como apoio, mas se vocês quiserem uma leitura bonita desse texto em inglês, procurem alguém que fale inglês bonito, tá bom? Não sou eu ainda, talvez. Talvez algum dia serei eu. Espero que algum dia seja eu, mas ok. Como é que eu sei que essa questão é de Física? É só olhar nas alternativas, ele está falando de transformação de energia. Então, eu já sei que ele está falando de energia. Mas, como eu não vou ler o texto, eu vou vir aqui para o meu ladinho e vou ler a pergunta, para a gente saber em que parte do texto que a gente tem que procurar. Então, aqui, uma resolução de questão de inglês usando o que é possível, tá bom? Vamos lá. Então, ele fala que segundo o texto, que a gente não leu ainda, mas a gente vai dar uma olhada depois. Quando a geração de energia por células solares ou turbinas eólicas é insuficiente para atender a demanda, calma lá, aqui, uma fonte de energia alternativa envolveria a conversão de. Então, ele quer saber qual é a conversão de energia que essa fonte alternativa aí de geração de energia pode fornecer, sei lá. Então, aí a gente vai ter que dar uma olhada no texto. Vou tentar. No começo do texto, ele fala que existem maneiras de a gente usar energias de fontes renováveis. E eu venho para cá para eu poder dar uma espiada ali. Vou tentar dar uma resumida no que eu entendi, que não é 100%, tá? Mas ele basicamente vai falar ali de painéis solares e turbinas relacionadas com vento, wind e vento. E aí ele vai falar que existem alguns problemas, porque, por exemplo, o painel solar só vai funcionar se tiver sol. Então, se a gente estiver de noite ou se a gente estiver nublado, não vai ter sol para funcionar o painel solar. E as turbinas, quando a gente não tem vento, não gira a turbina que precisa de vento. Então, basicamente, para essas gerações de energia renováveis, a gente tem algumas limitações. Então, se a gente estiver numa região, sei lá, que vai chover por uma semana inteira, vai ficar uma semana sem gerar energia solar. Ou se a gente estiver numa região que vai ficar um tempão, assim, com o ar paradão. Não vai gerar energia eólica. Então, são problemas, né? E aí, na continuação do texto, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a dificuldade, pelo menos as partes que eu entendi, ele falava isso. Aí tinha outras perguntas sobre o resto do texto, que não vem ao caso agora, porque era um de inglês, e como eu disse, eu não sou professor de inglês. E aí, no final, ele falava um pouco sobre, ainda desse parágrafo, ele falava um pouco sobre bateria, mas também não era sobre isso que ele queria saber agora. O que ele queria saber agora era esse parágrafo final do texto, que ele vai falar que, cadê? Mais de 90% da capacidade de armazenamento de energia do planeta, ele fala do mundo, mas do planeta, tem a ver com esse pump de hydropower. Então, vamos olhar pra essa parte aqui. O que seria o hydropower? Tem a ver com água e poder. Então, poder da água, beleza. Não sei se a tradução é essa, mas pra gente entender serve. E aí, a gente vai tentando entender, mais ou menos, né? Então, ele vai falar motores que jogam a água pra cima, a partir de um rio ou um reservatório, pra um outro grande reservatório. Aí, a hora que eu li essa parte, eu falei, hum, ok, tá fazendo algum sentido. Se a gente tá pensando em uma água que é jogada de um reservatório pra outro reservatório, pra cima, ou pra baixo, enfim, a gente poderia pensar nos dois sentidos aí. Isso tem alguma coisa a ver, talvez, não sei se é exatamente isso que ele tá dizendo, mas tem alguma coisa a ver com hidrelétrica. E aí, eu, como uma boa barra bonitense que sou, a cidade que eu moro chama Barra Bonita, caso vocês não saibam, trouxe algumas imagens da minha belíssima cidade, porque aqui a gente tem uma hidrelétrica. Então, este é o Rio Tietê, pra quem não conhece, eu não sei quem tirou essa foto, é uma foto de drone, mas dá pra ver bonitinha a barragem, separando as duas partes de onde vai ser gerada a energia, né, a parte de cima, e depois a água desce e gera a energia aí da hidrelétrica quando ela passa pra parte de baixo. E aí, nessa foto, as comportas estão abertas, que é quando tem excedente de água, né, e aí deixa a água fluir livremente pro outro lado. Então, se vocês olharem pra este pedacinho bonito aqui, e agora é um parênteses pra propaganda, e depois a gente volta pra resolução do exercício, porque eu sei que vocês gostam das coisas aleatórias que eu conto nas minhas resoluções aqui. Aí, se a gente olhar pra essa partezinha aqui, vou dar um zoom nessa partezinha, a gente tem um passeio que chama-se eclusagem, e as pessoas vão de barco, entram nesse lugarzinho aí, que é tipo um elevador de água. Então, o barco entra nessa parte, fecha uma porta, e aí ele vai encher, o barco vai subindo, e sai na outra parte lá de cima, bonito assim, tipo, super amplo. Então, esse é um passeio bastante comum, aqui a minha cidade é turística, e esse passeio de barco acontece, tipo, todo fim de semana, ou até durante a semana, quando tem turistas. E aí é muito interessante, então, se vocês quiserem ver isso na prática, e ver de perto como é que é uma hidrelétrica, não sei se vocês já viram, mas é um passeio divertido, assim, pro final de semana. Minha cidade fica no interior de São Paulo, próximo de Bauru, talvez seja uma cidade conhecida aqui perto, Jaú, não sei se vocês conhecem essas cidades, no centro-oeste paulista. E aí, aqui, só pra completar a minha propaganda, eu trouxe algumas fotinhos, olha só que bonitinho. Essa daqui é o barco, eu fiquei na frente, essa daqui é o barco entrando, é tipo, eu já tava, essa foto da direita era quando eu tava no barco, então eu já tava dentro de um barco, e tava vindo um outro barco entrando por essa portinha, então você tem as duas visões dele aí. E aí, depois ela fecha, e aí tem eu aqui, olha que bonitinha, eu e minhas amigas que vieram aqui pra fazer esse passeio, conhecer o passeio de barco, né, fazer a eclusagem. E aí, essa portona aí fica do outro lado, e a gente é super pequenininha ali perto, pra vocês terem dimensão no quanto isso é grande. E aí, conforme vai entrando a água, vai subindo, e a hora que sai do outro lado, tem tipo um lugar super amplo, que é o reservatório maior, onde fica a água, pra depois descer e passar pela turbina e gerar energia, né. Então, muito fofo. E aí, essas fotos, essas últimas três fotos, foram tiradas pelo meu namorado, olha que bonitinho ele, eu coloquei uma foto de agradecimento dele, pelas fotos que ele nos emprestou, pras curiosidades aleatórias dos meus vídeos, que sempre aparecem. Então, ele tá aí dando um joinha pra vocês. Ele autorizou a colocar essa foto aqui. Enfim, vamos voltar pra nossa resolução. Então, o que que acontece no meio hidrelétrico? Que é basicamente a ideia do negócio que ele tá falando aí. Não sei se ele quis dizer exatamente o meio hidrelétrico ou não, aí eu deixo pras pessoas que entendem em inglês me dizerem se foi realmente isso que ele quis dizer ou só alguma coisa parecida com isso. Então, o que que acontece no meio hidrelétrico ou em qualquer outra coisa parecida com isso? A gente vai ter uma transformação de energia potencial, gravitacional e uma energia cinética de movimento da água, no caso, e depois da turbina e depois uma energia elétrica gerada com isso. Só que a gente não tem essa opção nas alternativas. Então, a gente tem que lembrar que energia potencial gravitacional e energia cinética são partes da energia mecânica. Então, basicamente, o que vai acontecer nessa fonte alternativa de energia é uma transformação de energia mecânica em energia elétrica. E aí a gente descobre qual é a nossa alternativa, que é exatamente a letra C, outra vez. várias letras C nessas questões de física da FUVEST. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pela não total compreensão e explicação do inglês, mas a parte de física, que era o que eu me propusar explicar aqui, acredito que tenha feito algum sentido. Se não fez, vocês podem deixar nos comentários. e daqui a pouco a gente volta para a próxima questão de física, só de física, da FUVEST 2023. Tchau, tchau e até já!